No estado de Goiás, uma jovem de 25 anos que passou mal após cheirar uma pimenta, segue internada em estado grave. Segundo o último boletim médico, a paciente respira por aparelhos e não apresenta resposta neurológica. Um caso gravíssimo, hein? Marina Demori, por favor, conte-nos melhor essa história. Oi Elisa, bom dia pra você e pra todos. Olha, é um caso que tem gerado bastante repercussão e muita curiosidade, né? Os médicos suspeitam que a Thaís Medeiros de Oliveira, de 25 anos, tenha tido uma forte reação alérgica ao cheirar pimenta. De acordo com o namorado dela, Matheus de Oliveira, com quem eu conversei ontem à tarde, é uma pimenta bode que ele tinha em casa. Eles estariam almoçando, isso na sexta-feira que antecedeu o carnaval, portanto, no mês passado. Ela resolveu cheirar essa pimenta, sentiu o aroma do tempero e começou a passar mal. Matheus contou que viu quando ela começou a coçar a garganta, percebeu que a glote dela estava fechando, ela começou a sentir falta de ar e foi correndo com a namorada pro hospital. Mas, segundo o relato, ela já chegou ao hospital praticamente sem pulso, teve uma parada cardiorrespiratória e desde então, desde o dia 18 de fevereiro, está em estado grave na UTI da Santa Casa de Anápolis, município que fica a 60 quilômetros aqui da capital Goiânia. Os médicos alegaram no último boletim médico que foi divulgado ontem de manhã que o estado dela continua, portanto, grave, que a Thais está sendo monitorada, precisa de cuidados intensivos e que, apesar de ter tido uma melhora no quadro respiratório e no quadro de saúde geral na última semana, ela ainda segue precisando de aparelhos para respirar por alguns momentos. Ela passou por uma traqueostomia e os médicos estão começando a tirar os sedativos. Só que uma notícia que não é muito boa é que ela não está tendo muitas respostas aos estímulos neurológicos. Então, a família está aguardando novas atualizações desse quadro de saúde da Thais. Viu, Elisa? A gente vai seguir acompanhando por aqui e de olho nesse caso que realmente chama muita atenção. Uma ação que aparentemente era inofensiva, cheirar um pote de pimenta que estava em casa na hora do almoço e, de repente, a Thais começou a passar mal e está agora nessa situação gravíssima que a gente vai acompanhar e torcer, claro, para que ela fique bem. Volto com você. Nossa, totalmente torcendo para que ela fique bem. Os médicos aí suspeitando que ela teve uma reação alérgica muito severa. Obrigada, viu, Marina? Por isso que quando a gente vai ao hospital, por exemplo, muitas vezes, na hora de aplicar uma medicação, eles perguntam, você tem alguma reação alérgica a determinado componente? Porque isso pode ser gravíssimo e é o que a gente está vendo agora, pelo menos é a suspeita da equipe médica de ser uma reação alérgica com essa jovem de Goiás.